É isso aí galera, no Reclama News de hoje, a greve dos Correios. Bom, quem ficou com medo, quem ficou apavorado, quem ficou peidorreirinho achando que os Correios entrariam de greve, saibam que foi adiado para o dia, que dia aí Gordão? 31 de agosto. 31 de agosto, a greve dos Correios. Aí eu fiquei pensando, pô cara, os caras do Correio, os caras trabalham lá, ganham pouco, né? Greve, pô, greve né? Aí você vai olhar na internet, vamos falar um pouquinho sobre o salário do pessoal dos Correios, olha como eles ganham mal. Carteiro, dois pau, 434. 434, é, é pouco né? Poxa, para você andar na rua aí, com uma tonelada de cartas na mão, dois pau, 434. Mas tem gente que ganha salário mínimo, né cara? Então, dois pau, 434, acho que não é tão ruim assim. Eu não estou querendo botar preço no salário dos outros, mas dois pau, 434 é grana. Agente de Correios mensal, 2.209. Atendente comercial, dois pau e 41. Quer dizer, ninguém ganha menos de 2 mil na brincadeira, né velho? Olha aqui ó, gerente mensal, 3 pau e 241. Atendente, dois pau. Carteiro pedestre mensal, 2.215. Operador de triagem, é o que menos ganha o operador de triagem, ganha 1.964. Agente de Correios, distribuição mensal, 2 pau e 753. Operador de triagem, 1.712. Esse aqui eu acho que ganha menos. Carteiro, é, cara, analista. Analista? 5 pau e 878. Agente, 2.451. Administrador, 5 pau e 727. Supervisor, 3 pau e 236. Cara, eu acho que o menor que menos ganha é auxiliar administrativo, 1.492. Motorista, 2 pau e 58. Cara, é grana, né velho? É grana. Eu não sei, 2 pau hoje em dia ninguém ganha isso aí, quer dizer, na crise que tá, tem um monte de gente que ganha, mas tem que ralar pra ganhar isso aí. Até 1.400 já tá meio complicado. Pô, corta aí, grudão. E a Xiaomi lança o novo aparelho, né, tão esperado aí, Xiaomi Black Shark 2.0 Pro. Doutor, o que o senhor acha desse aparelho 2.0 Pro? Caraca, velho, um super processador, né? Nossa, uau! Tela 6,39 polegadas, pô, porrada o negócio, olha aqui, câmera de 48 megapixels, 12 GB de RAM, a opção mais, mais furiosa que tem, e 4.000 miliwonkers, mas peraí, se você compra um aparelho desses, potencialmente, potencialmente você quer jogar. 4.000 miliwonkers tá basicão, né? É basicão. Então, almoço grátis, no existente. Não, não. Porque um super processador desse, você quer jogar, você quer fazer acontecer, 4.000 miliwonkers tá básico, podia ser melhor, não podia ser gordão. Com certeza. 5.000 pra cima? 5.000 pra cima. 6.000, que nem o Asus. O Asus é 6.000. Pois é, aí já começa a ficar problemático. Outra coisa, a tela tem Gorilla Glass? Não tem nada. Não tem? Nada. Então tá, o almoço grátis tá aí, né? Uhum. Não tem Gorilla Glass? Não tem nada. E o alto-falante é um só? É um mono. Não tem saída de fone de ouvido, é óbvio que aqui é saída de fone de ouvido, né? O idiota que vai jogar vai ficar incomodando os vizinhos, incomodando os vizinhos não, né? Mas as pessoas no quarto, na sala, com aquele jogo e tal. Ah, aí tem que usar aqueles cotocos? Coisa ridícula? Pois é, parece que a Xiaomi não ouve muito o que a galera fala, né? Fonezinho de ouvido é fundamental pra quem joga. Eu acho, eu gosto. É fundamental. E eu gosto de um fone de ouvido P2, não gosto nada Wi-Fi. Não quero ondas de rádio passando no meio da minha cabeça. Bom, mas vamos lá. Tela AMOLED capacitiva Tosh Screen 16.000 colors. Olha aí que loucura, hein, gordão? Então vem com Android 9. Ai, pai, para! E um chip, né? Snapdragon 855 Plus. Nossa! O Plus seria o 855 com o dever de casa. Só pra cobrar mais caro, não é verdade? Só pra dar aquela... Atuazinha no brioco, né? Bom, ele tem uma câmera de 48 megapixels, né? A câmera traseira e outra de 12. A de 48 tem o foco de 1.8, que cá pra nós é ótimo, né? Ah, ele tem uma wide aqui, ó. Tem uma grande angular, né? É, uma grande angular, né? E uma de 12 megapixels, foco 2.2. Seria uma black or white, talvez? Deve ser. Uma white jungle. Tem um flash HDR. E essa brincadeira toda aí, cara, ele grava 2160 a 30 e 60 fps. 2160 o que que seria Full HD? É, 2160 acho que é 4K, meu. É 4K, é. 4K. Pode ser 4K, isso. 4K. Tá bom, tá ótimo. E a câmera frontal, 20 megapixels, 1080 a 30 fps. Pô, cara, o que que eu acho desse aparelho? Meu, fenomenal. Olha aqui, ó. A GPS, GLONASS, Galileu. Pô, tem todos os GPS. Tem todo tipo de GPS. Dá pra trabalhar no... No Uber tranquilo. No Uber tranquilo com esse aparelho. Cara, e tu viu o visual dele? Vê se eu consigo um vídeo pra colocar aqui pra vocês deram uma olhada. Tchau, tchau, tchau. É, aparelho bonito mesmo, né? Mas é óbvio que, na minha concepção, podia ter uma saída de fone de ouvido. Eu não gosto de fone de ouvido Bluetooth. E também, ele ter um alto-falantezinho melhor, né? Outro erro. Uma proteção, uma resistência legal na tela. Outro erro. Ele tem o cabo tipo C, tá? Conector tipo C, porém 2.0. Podia ser 3.0, né? De alta velocidade. Tipo C podia ser 3.0, que daí ele ia carregar super rapidamente. Claro. Pra quem não sabe, aí o 2.0 é um dos primeiros formatos do tipo C. E o 3.0 já tem, como é que eu vou dizer, algumas habilidades a mais, né? Nas instruções ali na placa, onde ele vai conectado, pra ele poder carregar muito mais rápido. E transferir dados muito mais rápido também. E transferir dados muito mais rápido também. Ah, isso aí são as diferenças das versões. É, e vem em umas cores bem legais aqui, pelo jeito. Parece uma árvore de Natal, né, Gordão? Ah, é uma árvore de Natal. Você vai mal. Cara, a opção mais básica é 128 de espaço interno com 8 GB de RAM ou 256 com 12. Uau! É um aparelho bonito. Quanto que vai ser a brincadeirinha aí, Gordão? Cara, eles estão dizendo que vai ser na média de 1.700, 1.800 reais. Mentira! Ah, duvido. Mentira! Duvido. Vai ser no mínimo 6 conto. Eu tô achando. No mínimo 6 conto. É, eu tô chutando nisso também. Tinha pensado nisso aí. Acho que 4 pau e meio e nem isso. Não. 5, 5 pelo mínimo e uns 6, 7 o top. Mas já saiu ou não? Não, ainda não. Uma paulada. É isso aí, Gordão. Desliga aí. 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 Legenda Adriana Zanotto